Gente, hoje dia 1º de setembro Vou mostrar pra você como é que está a moreira carregada Você vai se surpreender Já vou virar a câmera aqui pra você ver Olha aí pessoal, olha como está carregada de amora Eu faço esses vídeos aqui porque as pessoas costumam dizer Sérgio, minha moreira está com as folhas secas Vou perder, está caindo, amarelada Olha a tonalidade, o brilho da folha Vamos ver se tem algum ataque Olha, limpinho Então gente, é só você ter cuidado Ela gosta de sol Ela recebendo sol Olha as folhas como ficam bonitas Tem vídeo aí que eu mostrei pra você como você fazer pra cuidar dela Como você colocar fertilizante Como você adubar, como você preparar a terra Esses matinhos aqui depois eu vou tirar, limpar, deixar sempre limpinho o vaso Eu fiz uma poda esses dias Passei tinta, essa aqui é tinta de parede Pra evitar que bactéria, quando você poda a planta Evitar que bactéria ataque a planta Então podei aqui e aqui já vai nascendo aqui O novo galho nasceu E já carregado de amoras A poda também é interessante você fazer Pra que a sua moreira engrosse Às vezes fica rama, né? Fica assim, rama Então não é interessante pra moreira Então você tem que ir podando Pra ficar assim, virar galhos Ó, ó o galho como ele já ficou grosso aqui, ó E já vem carregado de amoras Ó, lá atrás também, ó Ó, aqui atrás também Fiz a poda Olha aí, tudo carregado, ó Vamos pro lado de cá pra ver? Ó Deixa eu ver aqui Ó, fiz a poda aqui, ó Tá vendo? E ele já abriu aqui três, ó Três galhos, ó Ó E ele vai ficando carregado, ó Deu a mora O galho tá bom, ó Você podou Deu a mora O galho tá bom Esse aqui depois eu vou podar ele também Depois na outra safra, ó Pra não ficar rama Tá ficando meio Meio rama, ó Eu não quero Eu quero galhos Quero que ele forme galhos Pra ficar mais forte E você vê que tem a mora aqui Que eu tô até maduro, gente, ó Ó Tô até madura já, ó Então, pessoal A sua moreira É só ter É, atenção com ela Cuidado Observar Ficar tutelando ela Cuidando dela Vendo quanto é algum tipo de praga Você cuidar E aqui Ela vai dar carga de amor Aqui duas, três vezes por ano Ela chega a dar Essa carga de amoras aí, ó Tá bom, pessoal? Viu que legal, gente? Então tá aí Mais um vídeo Da nossa moreira Olha aqui, ó Plantada em vaso, ó E serve de resposta pra você Que também tem a sua moreira aí E tem vários vídeos no canal aqui Sobre essa moreira minha aqui E tem mudas, né? Eu fiz várias mudas Na última poda que eu fiz aqui Eu fiz várias mudas Depois eu mostro pra você Como você Fazer mudas também Da sua moreira Tá bom, pessoal? Grande abraço Serginho da Vila Fico por aqui Até nosso próximo vídeo Falando sobre plantas Sobre amoras Tchau, gente Tchau, gente